Essa vida de vaqueiro Vivendo na solidão Sem visita o dia inteiro Sob a luz de um cantinheiro Faz um pouco de oração Ajoelha-se no chão E no claro de uma luz Pede a Deus e a Jesus Força e disposição E pra vez uma canção Que vem pra mulher amada Sai a baianca da estrada Cheio de amor no coração Quando canta essa canção Parece estar satisfeito Sua vida desse jeito É feliz durante o dia Mas na noite escura e fria Só tem tristeza de bem Música Música Na fazenda ele é desprezado Não recebe nenhuma atenção Sua vida só tem solidão Sua mesa só tem um lugar No terreiro ele vê o luar Logo em cima da sua cancela No luar ele vê a tantela Que talvez nunca vai me amar Música Quando chega o fim da vida Quem acaba tua jornada Seu corpo segue na estrada Ele é levado por boiadeiro Música Se afundado num terreiro A beira do risalgado Música Ele é homenageado Com canções de nossa gente Com apoio se arrepende Se com o voz de lidar Música 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 Música